Música Isso aí, o mundo inteiro se diverte no Brasil da Copa do Mundo e nós estamos iniciando o Jornal da FSM. O Jornal de hoje entenda a sequência de fatos que culminou com a sentença judicial que determina o retorno vestibular no FSM. E atenção servidoras da universidade, nós vamos esclarecer como será o mestrado profissionalizante em gestão pública. Conheça também o primeiro seminário de iniciação científica do INPE. Veja também os trabalhos da Associação dos Amigos do USM, que completa 10 anos em 2014. Tem ainda oportunidades na instituição. Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM. Olha, hoje é 5h30 da tarde, o NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional, lança sua nova identidade visual. Bom, o NTE, junto à Universidade Aberta do Brasil, é responsável pelo ensino à distância no FSM. O lançamento da nova identidade faz parte de uma série de aprimoramentos desenvolvidos no EAD da Universidade. E tem causado muito debate, né, essa questão do ingresso na UFSM. Na última terça-feira, a Justiça Federal suspendeu a decisão do CEP, que pretende ainda adotar o SISU como forma de ingresso. E agora você vai entender como foi a sequência dos fatos que extinguiu e, por enquanto, trouxe de volta o vestibular na UFSM. Tudo começou com uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, no dia 16 de maio. A Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, apresentou a proposta de 30% das vagas via SISU e 70% pelo vestibular. Além disso, a Pró-Reitoria também propôs 50% das vagas para cotistas e a transferência das datas do vestibular para o início de janeiro. Por outro lado, as comissões do CEP defendiam o ingresso somente via vestibular, 37,5% das vagas para cotistas, além de manter a data do vestibular para dezembro. Na mesma sessão, o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, pediu vistas do processo. Como a gente também é favorável ao SISU e também a gente acha que tem que discutir uma porcentagem, tem que ser aumentado, a gente pediu vistas do processo nesse CEP. Pedir vistas do processo seria discordar do parecer contrário e pegar o processo, que está comigo, inclusive, reavaliar, ler e fazer um parecer diferente para apresentar no próximo CEP, que vai ser nesta quinta-feira, dia 22. Após essa reunião, o gabinete propôs um cronograma de três debates com a comunidade acadêmica e a sociedade santamariense sobre o assunto, que ganhou mais relevância a partir da reunião do dia 16 de maio, a ampliação das vagas via sistema de seleção unificada, o SISU. No dia 22 de maio, numa reunião extraordinária do CEP, o DCE apresentou o parecer de vistas com a proposta de 50% de vagas para cotistas e 100% de adesão ao SISU. Por 33 votos contra 7, foi aprovada a reserva das vagas para cotistas. Depois de quase cinco horas de reunião, os conselheiros rejeitaram, por 27 votos a 12, o parecer das comissões do CEP, que continuava com a seleção via vestibular. 22 de maio se tornaria uma data histórica para a UFSM. A partir desse dia, o ingresso nos cursos de graduação seria exclusivamente via SISU, o vestibular substituído pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Logo após a decisão, o jornal da UFSM, em edição extraordinária, conversou ao vivo com o pró-reitor de graduação para esclarecer as principais dúvidas sobre a decisão. Iniciou-se uma discussão e foi feito um pedido de vistas por parte de uma conselheira, que é representante do DCE. À medida em que esse pedido de vistas foi feito, o próprio conselho sugeriu ao presidente do conselho, o magnífico reitor, para que fosse organizado um conjunto de discussões ao longo da semana, até quinta-feira, hoje, que foi o dia da decisão sobre esse parecer das comissões. Já na sexta-feira, dia 23, o reitor da UFSM concedeu entrevista exclusiva para o programa jornalístico da emissora de televisão oficial da UFSM, a TV Campos. As universidades que aderiram a essa questão do Enem do SISU, eles dizem que tem a vantagem porque recebe mais verbas para a questão da assistência estudantil, e também que tem um fenômeno interessante que, depois que adotaram isso aí, as vagas são preenchidas com praticamente pessoas, quase 90% da própria região. Isso se confirma mesmo, pelo que o senhor tem observado ou não? Nós queremos deixar claro para a nossa comunidade que o investimento que, eventualmente, possa vir com decorrência da postura desta universidade, não constitui o plano de fundo. O plano de fundo, como eu disse, é que nós buscamos incessantemente, talvez esse não seja um modelo adequado, o perfeito, o ideal, nós buscamos incessantemente a qualidade no ensino superior, e isso começa a partir do acesso. A decisão gerada aqui na sala dos conselhos causou muita polêmica entre toda a população de Santa Maria. Manifestações contra e a favor da nova medida foram comuns, tanto nas redes sociais como nas ruas da cidade. Um dos pontos-chave da incerteza da comunidade universitária foi o futuro de um dos órgãos mais relevantes da universidade, a Comissão Permanente do Vestibular, Copervis. O presidente Edgar Durante, acompanhado do diretor da unidade da UFSM em Cachoeira do Sul, concederam entrevista ao jornal da UFSM no dia 29 de maio. O jornalista Jair Alain questionou o responsável pela Copervis sobre como ficaria a comissão. E essa polêmica a respeito da universidade, não tem mais vestibular, a curiosidade que fica na professora, a Copervis, como é que ficaria? Daqui a dois anos termina as provas seriadas. O futuro da Copervis como é que fica? Muda de nome? As funções da Copervis? A gente já tem um plano, alguma coisa? Já pensou nisso, professor? A Copervis é um setor executivo ligado à Prograde. A universidade já começou a pensar, através da Proplan, em reestruturar. Então, o caminho é a administração que vai dar para a Copervis e ver qual a utilização. E baseado nisso é que vai ser decidido quem fica, quem não fica, enfim, eu acho que isso é uma questão de tempo. Pouco mais de um mês depois da decisão histórica do CEP, o juiz Loraci Flores de Lima suspendeu o que a maioria dos conselheiros aprovou no dia 22 de maio de 2014. O vestibular, que teve seu fim, agora parece estar de volta. A ação foi protocolada por várias entidades empresariais e estudantis de Santa Maria. O procurador federal, doutor Rubem Corrêa da Rosa, esteve no estúdio da TV Campus para esclarecer pontos essenciais sobre como a universidade pretende recorrer da ordem judicial. Nós estamos buscando a manutenção da decisão do CEP, que é o órgão responsável por definir as normativas de ingresso na UFSE. Mas é preciso ter claro também que todo o processo judicial envolve um risco. E a gente tem isso em mente e as recomendações que a procuradoria fará para a reitoria, que é o órgão responsável por executar as decisões dos órgãos colegiados da UFSE, terá em vista também assegurar o interesse público e avaliar as melhores medidas a serem tomadas e também os seus limites. Muito bem, né? Então vamos seguir acompanhando para ver quais serão os próximos episódios dessa questão aí. Acontece hoje a posse da nova diretoria do CT, o Centro de Tecnologia da UFSE, será empossado como diretor o professor Nelson Jorge Schuch, do Departamento de Engenharia Elétrica e como vice, o professor David Pereira, especializado em pavimentações. O lema da direção eleita é aprender pelo passado, mudar pelo futuro. Então, boa sorte aos diretores do Centro de Tecnologia. Vamos ao intervalo. E na volta falamos sobre mestrado profissionalizante para servidores da UFSE. Olá, o Jornal da UFSE está de volta. Muitos servidores da UFSE estão interessados em cursar uma pós-graduação para crescer na sua carreira. Então, o mestrado profissionalizante em gestão pública deve dar oportunidade a vários deles. Vamos saber mais sobre como irá funcionar o curso com o secretário-geral do gabinete do reitor, o Marionaldo da Costa Ferreira. O curso mestrado profissional à distância foi reconhecido e aprovado pela CAPES. Este curso, portanto, tem o reconhecimento. O que é necessário? As universidades se habilitarem para participarem da rede, para oferecer esse curso aos seus servidores. A nossa universidade, infelizmente, o ano passado não teve essa habilitação, não se habilitou a entrar na rede. Nós agora, até o final deste ano, deverá sair um edital para habilitação das universidades e nós vamos nos habilitar. Concomitante a isso, junto a isso, nós estamos trabalhando para formar aqui dentro, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, NTE, UAB, um conjunto de ações para que a gente fique resguardado e fique absolutamente tranquilo nesta aplicação do nosso mestrado profissional em IAD. Todos os servidores, todos os servidores da universidade que têm graduação, obviamente, poderão participar deste edital que deverá sair até o final do ano. As vagas, nós ainda não sabemos o número exato para cada universidade, mas, em média, o que a gente tem visto nessas já universidades na rede, são em torno de 20 a 50 vagas. Então, quanto mais vagas nós tivermos para os nossos colegas, melhor ainda. Mais informações você vai ter no site da Andifes e no site também da universidade, na nossa coordenadoria de comunicação, que vai estar sempre informando sobre isso. Olha, bem interessante essa oportunidade, hein? E por falar em oportunidades, a repórter Franciele Reck selecionou algumas para nós. Olá, Franciele! Bom dia, Jair! Estão abertas desde o dia 23 de junho as inscrições para os cursos técnicos à distância do CETISM e do Colágio Politécnico. Podem participar os candidatos que já terminaram o ensino médio. O cronograma completo do processo seletivo você confere no endereço eletrônico que aparece na sua tela. E agora, uma oportunidade interessante para quem trabalha com alimentos. O curso de capacitação em boas práticas em alimentação acontece nos dias 14 e 15 de julho. O curso vai ocorrer na sala 5140 do Prédio 44. O valor do investimento é de R$ 150,00. E as inscrições podem ser feitas nas salas 5143 ou 5125 do Prédio 44. Franciele Fanai, a ré que é para o Jornal da FSM. Obrigado, Franciele. E nós voltamos logo para falar sobre a Associação de Amigos do Uso, que completa 10 anos de atuação. Isso aí, estamos de volta. No sábado, dia 28 de junho, acontece aqui no UFSM um seminário promovido pelo Centro Regional Sul do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A repórter Vitória Londres conversou com um dos organizadores do evento para saber como vai funcionar. Olá, Jair. No dia 28 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vai realizar um seminário de iniciação científica aqui na UFSM. Eu estou aqui com o Marlos Hockenbach, que é um dos organizadores deste seminário, e vai poder explicar para a gente um pouquinho como ele vai funcionar. Bom dia, Marlos. Bom dia. Conta para a gente, então, qual é o objetivo deste seminário. Bom, o objetivo do seminário é estimular os alunos de iniciação científica a interagirem entre si, porque geralmente eles ficam muito restritos à sua área de pesquisa. Então, o nosso objetivo é fazer com que eles interajam com outros alunos de outras áreas, e também com pesquisadores dessas diferentes áreas, que é a atuação aqui do Instituto. E qual vai ser o tema principal deste seminário? Bom, a gente tem aqui no centro, são quatro linhas principais de estudo, e não vai ter uma específica. A gente vai dividir nessas quatro áreas, que é a tecnologia, clima espacial, observação na Terra e meteorologia. Cada uma dessas áreas vai ter sua palestra, um pesquisador palestrante, para estimular esses alunos a conhecerem diferentes áreas. E o que tu acha que pode ser melhorado hoje em dia na metodologia das pesquisas espaciais? Bom, a pesquisa espacial no Brasil tem se desenvolvido muito ultimamente. O problema principal é que a gente depende de recursos que muitas vezes são cortados, mas, na medida do possível, a gente consegue desenvolver o trabalho muito bem. Particularmente, espero um incentivo maior do governo federal para a área de pesquisa espacial, principalmente nos centros regionais, que a gente é um centro regional do INPE. E o INPE recebe recursos, mas dificilmente ele destina esses recursos para os centros regionais. Na verdade, tem um orçamento, mas esse orçamento é pequeno frente à necessidade. Mas a gente tem uma cooperação internacional bastante importante, que ajuda bastante no andamento dos trabalhos aqui. E quais são as suas expectativas para esse evento? Eu espero que os alunos se integrem bastante, conversem entre si, falem sobre seus trabalhos e também com os pesquisadores. A gente vai ter cinco pesquisadores que vão apresentar, dar palestras durante o evento. Então, que eles conversem com essas pessoas e aprendam um pouco mais, não só da área deles, mas também de outras áreas. É isso aí. Muito obrigado, Marlos. Voltamos ao estúdio com Jair Alain. O primeiro Seminário de Iniciação Científica do Epital acontece nesse sábado, a partir das 9 horas da manhã. Um grupo de voluntários que apoia o trabalho do Hospital Universitário completa 10 anos de atuação em 2014. Conheça os Amigos do USMI. No dia 22 de junho, os Amigos do USMI completaram 10 anos. Constituído por voluntários, o grupo atua como agente de transformação social e solidariedade humana. A Associação Amigos do USMI tem o objetivo de acolher e auxiliar pacientes que necessitam de cuidados diários no hospital. O grupo faz arrecadações permanentes para a compra de muletas e cadeiras de rodas para emprestar aos pacientes que não têm condições de comprar. Além, é claro, de inúmeras outras ações. Quem faz parte reconhece a gratificação de quem é ajudado. Nós, uma vez precisando de valores, digamos assim, para atender uma solicitação que chegou até nós, nós fizemos um pedágio. E nesse pedágio, o senhor não parou para dar a sua contribuição e depois de um tempo ele parou o seu carro bem adiante e voltou. A gente nem reconheceu que era aquela pessoa que a gente tinha pedido ajuda. Aí ele voltou e disse, eu passei aqui, como abriu a sinaleira, não pude dar contribuição. Mas eu vim contribuir com vocês porque no hospital universitário eu fui tratado que nem um rei. Então é uma coisa muito linda isso aí, a pessoa reconhecer, né? Porque às vezes só existem exigências e exigências. Hoje, a associação possui um número incontável de colaboradores. São recebidas doações de alimentos, remédios e até quantias em dinheiro. Outra forma de contribuição é a arrecadação de roupas para o brechão social que se localiza na entrada da UFSM. Nós vemos a associação para os próximos anos como ela muito sólida, muito firme e podendo, quem sabe, poder até ampliar sua forma de ação aqui dentro do hospital. Nós temos hoje todos, a maioria dos profissionais, tanto dos profissionais, dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, das assistentes sociais, que sempre contam muito com o nosso apoio. Então nós estamos aqui para ajudar. Eu tenho certeza que sempre que você coloca o teu coração, que sempre que você coloca a tua disponibilidade, isso aí sempre vem a crescer, isso aí sempre faz com que a gente possa ter uma perspectiva de tentar melhorar aquilo que está estabelecido. É importante enfatizar que o trabalho da associação conta com o apoio de profissionais e técnicos do hospital. A associação não está aqui simplesmente para suprir aquela necessidade momentânea, mas ela prima por atender adequadamente, com materiais que sejam, assim, corretos para o momento, porque às vezes quem vai adquirir o material não sabe se está adquirindo de forma certa. Às vezes um bico especial para uma criança, um medicamento, às vezes de um determinado laboratório ele não serve, serve de outro. Então, assim, a gente tem que avaliar. Então, meu trabalho é mais parte nesse sentido, né? Durante a semana, diversos eventos estão sendo realizados para comemorar os 10 anos da associação. E os amigos do USMI realizam um jantar comemorativo aos 10 anos da associação amanhã às 8 da noite no restaurante Vera Cruz. Parabéns ao pessoal do USMI que faz um belíssimo trabalho e precisa, né? E quanto mais amigos tiver, melhor o atendimento aqui é para o pessoal que vem. Principalmente esse pessoal que vem de fora, né? O pessoal que vem aqui se tratar de Santa Maria precisa de apoio dos amigos do USMI. E nós vamos nos pedir aqui. Você pode assistir o Jornal da UFSM também na internet pelo site fsm.br barra tvcampos e como de costume, você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matéria para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã ao vivo às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho